Fala pessoal, bom dia, como vocês estão aí? Hoje a gente veio gravar aqui no posto de guarda-vidas aqui em Balneário Aí vou apresentar pra vocês a Gi e a Stephanie, as duas meninas que são guarda-vidas aqui em Balneário As meninas correm, nada igual a gente aí, embora que o canal só tá começando, pessoal, logo logo a gente vai ter que sair fotográfico e vocês vão ver as meninas fazendo treinamento também Valeu pessoal! Meninas já chegaram, entendeu? Já já a gente vai começar a fazer o treinamento nosso aí e depois a gente vai partir pro ensaio fotográfico Enquanto isso, pessoal, dá uma olhada na praia aqui em Balneário Camboriú Domingão, sol estralando, entendeu? A galera lá na praia Fala pessoal, as meninas chegaram, cara, então agora eu vou apresentar pra vocês aqui as gurias, as guarda-vidas de Balneário Camboriú Essa daqui é a Gi, fala aí Gi, vamos sentar, quantas temporadas você fez? Terceira temporada, então E a primeira lá em Itaquaras comigo, né? A segunda, né? A segunda, verdade Pessoal, essa aqui é a Latica e o Stefaniki Oi, tudo bem? Quantas temporadas e o Stefaniki? Dois Duas temporadas? É Ah, claro É meninas, vamos mostrar o treino que as ruas de guarda-vidas fazem? Vamos, vamos Vamos olhar Pessoal, vamos treinar então, bora Beleza, esse daqui é o folgado José, meu coordenador de praia Esse daqui é o raivoso Wesley Vieira É isso aí pessoal, o pessoal tá fazendo uma divulgação hoje aí da pandemia aí do coronavírus Todo mundo te máscara aqui, a gente fez um ensaio, mas tá todo mundo respeitando Quer falar alguma coisa aí, folgado? Só dizer pro pessoal, na medida do possível, se não sair de casa, mas se sair, sempre sair de máscara E ter tudo cuidado e enxerrem com as mãos quando retornar pra sua casa É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.